Compreender a nossa vida é muito difícil, porque estamos completamente envolvidos nela. É como tentar entender o oceano enquanto aprendemos a nadar, quase sempre ocupados em manter a cabeça fora da água. Portanto, não é fácil descobrir o que fazer com a vida e como gastar seu tempo. Existem milhões de distrações. Família, amigos e parceiros românticos, trabalhos chatos e projetos emocionantes, jogos de videogame e livros para ler. E ainda há um sofá no qual alguém tem que deitar. É fácil se perder. Então, vamos dar um passo para trás e dar uma olhada na vida do lado de fora. Em média, a audiência do Kutzgesagt tem cerca de 25 anos, uma fase muito boa na vida da maioria das pessoas. As inseguranças da adolescência começaram a diminuir. Talvez você já tenha um emprego ou um relacionamento. Talvez você já tenha começado uma família ou esteja numa pós-graduação. Ou não esteja fazendo nada disso e queira curtir a vida, seja lá o que isso signifique. Ou talvez você se sinta encalhado sem saber para onde ir. Uma em cada 20 pessoas que assiste a este vídeo talvez viva até os 100 anos. Vamos supor que você é uma das pessoas sortudas. Isso significa que quando você nasceu tinha 5.200 semanas de vida à sua disposição. Você passou as primeiras 600 semanas de vida sendo criança e 400 sendo adolescente. Durante esse tempo, você não foi tão útil para a sociedade e não podia tomar muitas decisões. Como recompensa, você foi poupado das consequências e responsabilidades da vida adulta, especialmente porque os adultos protegiam, resolviam problemas e davam tempo para você se encontrar. É um tempo crucial, ao menos em teoria, para nos tornar humanos funcionais, embora muitos de nós não se sintam assim após a puberdade. Em todo caso, quando você tiver 20 anos, mais de mil das suas 5.200 semanas já se passaram. Dependendo das suas aspirações, neste momento você pode já estar trabalhando ou ter entrado na faculdade. A quantidade de divertimento nessa fase da vida varia muito. Se você precisar trabalhar para se sustentar, o lado sério da vida começa mais cedo. Se fizer faculdade, a vida profissional fica para mais tarde. De todo modo, a maioria de nós começa a trabalhar na casa dos 20 anos. É quando começa o período produtivo ou a fase mais difícil ou mais devastadora da sua vida. As pessoas tendem a trabalhar até os 65 anos, o que significa que você passará pelo menos 2.000 semanas da sua vida trabalhando. Espero que em algo que faça você se sentir realizado ou que torne o mundo melhor. Isso é tão importante que em outro vídeo vamos falar mais sobre como você pode tentar encontrar uma carreira satisfatória. Para a maioria de nós, esta é a principal fase da vida. É quando você pode ter filhos e viajar um pouco, pode subir na carreira e construir uma casa, pode se divorciar e se apaixonar de novo. É aí que se dá a transição do jovem para a meia-idade e depois para a velhice. Não velho, velho, mas jovem velho ali nos 60 anos. Aos 65 anos, você usou 3.400 das suas 5.200 semanas. Começa então a última fase da sua vida. Se você conseguiu organizar suas finanças para se aposentar, teoricamente agora está livre para fazer o que quiser por até 1.800 semanas. Mas claro que não é assim que funciona para a maioria dos que estão assistindo este vídeo. 19 em 20 pessoas não viverão até os 100 anos. Nos Estados Unidos, a expectativa de vida é de 79 anos. Se você morrer aos 80 anos, o que já não é ruim, você só tem 780 semanas de liberdade depois de se aposentar. É aproximadamente o mesmo número de semanas que você teve quando era criança. Mas, infelizmente, o cansaço e as doenças da idade também vêm junto, pois com a velhice o corpo humano começa a declinar. Por exemplo, a maioria das mortes causadas por câncer atinge pessoas maiores de 70 anos. Se você apostar todas as suas cartas em ser livre e feliz após a aposentadoria, poderá ficar amargamente frustrado. E isso assumindo que tudo corra bem e que você consiga chegar à velhice. Você pode se afogar numa piscina aos 7 anos. Ou ter câncer aos 32 anos. Morrer num acidente de carro aos 48. Ou ainda cair de uma escada aos 60 anos. Todos os dias, o universo lança um monte de dados para cada ser humano. E todos os dias, alguém em algum lugar deste planeta rola o dado errado e sua vida acaba. Quanto mais velho, mais dados são lançados por você. Normalmente, quando nadamos no oceano que é a vida, não pensamos muito sobre tudo isso. E está certo. A vida por si só é envolvente o suficiente. E o futuro é essa coisa estranha e indefinida. Mas pensar de vez em quando nisso é útil para se concentrar no que se quer fazer e minimizar os arrependimentos que virão ao olharmos para trás. E para nos lembrar que se não usarmos nosso tempo hoje, talvez não tenhamos chance de usá-lo amanhã. A vida é complicada e é difícil tomar decisões entre todas as coisas e pessoas importantes para nós. Isso ficou bastante claro para bilhões de pessoas durante a pandemia do coronavírus. Se você respeitou o distanciamento social, muito do que era trivial não era mais possível. Como viajar, passear, comer fora, ver amigos e conhecer novas pessoas. O tempo que passamos juntos se tornou limitado e precioso. Mas, na verdade, o tempo gasto com as pessoas que amamos sempre foi precioso. Pense nos seus pais. Quando criança, você ficava todos os dias com eles. O tempo juntos começa a diminuir conforme chega a adolescência e você luta para desenvolver sua própria identidade. Mas, na adolescência, você ainda os vê regularmente. Isso muda quando se vai chegando aos 20 anos, quando a maioria de nós se muda para estudar, trabalhar ou apenas morar sozinho. Se você ficar com seus pais duas semanas inteiras por ano pelo resto da vida deles, incluindo os principais feriados, aniversários e mais alguns dias, ainda assim você já gastou mais de 90% do tempo que passará com eles, mesmo que envelheçam bem. Caso eles morram cedo ou você os veja apenas alguns dias por ano, esse número será ainda menor. Então, é provável que a maior parte do tempo que você passará com seus pais já tenha passado. O mesmo vale para seus irmãos ou amigos que se mudaram para o outro lado do país. Você está no final do tempo com algumas pessoas mais importantes da sua vida. E um dia, você irá vê-las pela última vez. Bem, na verdade, isso acontece com tudo. A ideia de fazer algo pela última vez parece sinistra, como algo que você só deve passar quando está no corredor da morte, extremamente velho ou coisa parecida. Mas isso acontece o tempo todo. Sabe aquele hobby que você não tem feito por preguiça? Será que você ainda tem os soldadinhos que queria tanto pintar? Sabe aquele lugar que você amou conhecer e há anos fala que vai voltar? A amiga com quem você queria se encontrar, mas nunca tem tempo? Ou voltar aos esportes para fazer novos amigos? Talvez você nunca faça nenhuma dessas coisas novamente, porque a vida atrapalha e chega uma hora em que é tarde demais. Com a pandemia global começando a diminuir, em breve poderemos estar juntos e nos divertir novamente. Nunca é um mau momento para procurar um amigo ou um potencial amigo e falar que você sente saudades. E não importa quando você estiver assistindo este vídeo, nossa vida é um presente incrível e há tantas coisas divertidas e gratificantes para fazer. É você que decide o que e quem é importante para você. Mas o mais importante é que você tome decisões de vez em quando. Este vídeo foi patrocinado por você. A produção de nossos vídeos leva muitas horas. E se quiser nos apoiar para fazermos ainda mais, pode contribuir pelo site patreon.org e ganhar seu próprio pássaro Kutzgesat ou comprar algum item da nossa loja. Nós criamos produtos de alta qualidade com temas científicos para despertar sua curiosidade pela ciência, natureza e pela vida. O mesmo esforço e amor que colocamos em nossos vídeos também colocamos na criação de nossos pôsteres, cadernos, roupas e acessórios. E a cada compra, você apoia diretamente o que fazemos neste canal. Mas, por favor, não se sinta obrigado a fazer isso. Assistir e compartilhar nossos vídeos já nos ajuda muito e somos gratos por você se importar com o que fazemos aqui. Obrigada por assistir.